Hei! Se me fara que hoje é noite eu vou pro rolê, eu vou pro rolê Sem pra beber, eu vou chorar pra chegar Sem pra beber, eu vou chorar pra chegar Onde você vai, onde você vai que você vai, que você vai O que eu vou dentro de cima de cima Você vai ver o tempo a chamar de barra Bora, 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 bora Esse é o barco do barra, bora Chá Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora 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 Cê vai ver Bora 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 Ah